Fala, manos! E hoje tem vídeo aqui na conta free, então, pra vocês que gostam dessa conta, conta que eu não gasto nada, a gente tá em busca do FIFA Champions, a gente tem pack opening pra abrir nela aqui também, eu vou trazer cartas pro time, vou tentar trazer reforços, tá? Nem que seja um reforço conhecido de vocês aí, mas o time tá aí, eu vou jogar uma partida também, vou tentar chegar mais próximo do FIFA Champions e a gente vai fazer live pra buscar isso aí, tá? A gente tem aqui, ó, reforços pra chegar aqui, que é o Vasquez, tá? A gente já vai pegar ele aqui, ó, Lucas Vasquez, então, né, chegando na sua tela, olha lá, vamos pegar essa lenda aqui que, ao meu ver, parece que tá melhor que o Bear Camp, que é uma ótima carta, tá? Mas é o que eu sempre falo pra vocês, a gente pega uma cartinha free e a gente vende a que a gente tem no time, tá? É a primeira regra pra quem joga free e tá começando há pouco tempo aí, tá? E não vou perder qualidade no time com o Lucas Vasquez aí, né, manos? Olha aí, a carta dele é muito boa. Aí, galera, a gente vai tirar o Bear Camp aqui do time e vai colocar ele, entendeu? O Bear Camp é ótimo, tá? É uma carta muito legal. A gente vai treinar aqui, então, o Lucas Vasquez, já vai passar a transferência pra ele. Olha ali, então, a transferência pro Vasquez. 20 de classificação, 117 cartinha, muito top. Deixa o like e se inscreve, cara. Se inscreve que tem EPEC opening aqui também, a gente vai tentar sorte, tá? Então, da hora. Mano, lembrar vocês o seguinte, né? Hoje, quarta-feira, tem live aqui no canal Cabeça do FIFA às 8h30 da noite pra gente repercutir tudo no novo evento que chegou. Se vocês querem ver o vídeo, né, desse novo evento aí, tem o vídeo de ontem no canal aí também que eu trouxe, tá? O que eu acho do RetroStars, do evento e as novidades do FIFA Mobile também. Tá tudo nesse vídeo aí, tá? Bora lá. Olha lá, então, vamos pro Vasquez aí no time. E agora a gente vai poder vender o Bear Camp, né, manos? Tá aí, então, 129. Vamos tirar ele daqui também. Como eu falei, carta muito boa, tá, manos? Mas uma free e a gente poder vender aquela pra fazer coins, a gente vai fazer isso, né? Vamos botar o Bear Campzão aqui, então, pra venda, ó. Vai vender super de boa, tá? Vai vender fácil. E aí, ok. A gente vai ficar ali, eu tô... Ó, já vendeu, ó. Nem demorou muito, a gente vendeu um Guerreiro também. E quer se inscrever no canal, põe o Mikael Santos, né? Seja igual o Mikael, se inscreve no canal Cabeça do FIFA também. Olha lá. 53 milhões pra conta. Agora a gente tá com 74. Se vender aquele Pelegrini com o evento novo chegando, cara, a gente vai... Vai começar bem, né? Vai começar a ter boas coins. Vamos lá, galera. A gente tem um packzão pra abrir aqui também, ó. Enfim, encerrei aqui, como eu falei, achei bem bacana aí. Veio o Birag, veio o Vasquez, que eu tô utilizando no meu time, tá? E achei bom. Aqui a gente tem entre um 108 e um 113 pra pegar também. Eu acho que vai dar telão bom aqui, hein? Vamos primeiro aqui no Passa Estrela pegar nossas recompensas, manos, ó. A gente tem aqui cartinhas também. Vamos começar do 104 ao 108, né? Aqui eu não levo muita fé não, tá? Mas não levo muita fé não. Couto Hernandes, né? Como eu falei, essas cartinhas aqui é mais pra vender nos fundamentos ali, alguma coisa assim. A não ser que venha um curto A109 aí, um Haaland pra vender, né? Eu acho bem difícil, né? Vamos ver quem mais é aqui. O 105 ao 110. E o pior é que é só carta Toto, ó. E nem da telão aqui dessas lendas. Ó lá, ó. 105 a 110 aí outro. Vamos ver quem veio. Se inscreve, deixa muito like pra nós aí, manos. Olha aí, não veio nada, né? Nesses packs aqui primeiro não veio nada. Beleza, não tem nada de bom aqui. Só veio as joias que a gente vai poder abrir lá na loja, tá? Os packs da loja lá que a gente vai abrir. Vamos no Haalandas Lendas aqui que a gente também tem coisa pra pegar aqui, manos, ó. Confere comigo a cartinha que eu vou trazer pro time, galera, ó. Vou trazer o Kaká, certo? Porque tá acabando o Haalandas Lendas. Eu acho que a carta aqui falta ali pra nós pegar, certo? Vou pegar o Kakazão aí. 110 pontos de Haalandas Lendas. 1 milhão de coins. E a gente tem o reforço aí do Kaká. Só tem que jogar uma partidinha que eu vou jogar aqui rapidão pra trazer ele pro time já. Vem mostrar pra vocês aqui, manos, a Rei dos Coins, tá? A Rei dos Coins é onde eu faço a minha recarga aí pro FIFA Mobile pra comprar meu FIFA Points, tá? A gente compra a Gift Card e depois transforma em FIFA Points, certo? É muito fácil comprar. Você vem aqui, pode escolher aí, né, o preço entre R$15 até R$300. Se você comprar R$100, por exemplo, você ganha um descontinho de 2,5% de cashback de volta. Ou seja, você garante aí R$2,50 a R$200, você garante aí R$5 no seu desconto, tá? R$300, então você garante R$7,50 de cashback. Ou seja, manos, é a melhor plataforma pra você tá comprando seu Gift Card. É no Rei dos Coins, tá? Comentário fixado aí tá o link, então, do site deles, tá? Vem com a cabeça do FIFA, vem com a Rei dos Coins. Quem tá junto, tá junto. É nóis. Ganhamos, então, né, galera, aí o Kaká, né, chegando ao time Kaká Brasil. Eu sei, galera, ele é R$110, mas pro meu time aqui, eu não tô me importando muito com o Ger, tá? Na real, eu só quero cartinhas boas pra jogar X1 e o Kaká com certeza vai agregar, tá? Porque eu tô usando na reserva ali o próprio Govoo ou Nakata, então, né, de certa forma o Kaká com certeza é melhor, né? Olha aí. E é um brasileiro que tem... Cara, gosto muito do Kaká, beleza? Então, ele já chega aqui, ó, a gente vai no nosso time e passa as classificações do Govoo pra ele, tá? Do Goku, eu ia falar. Olha aí, ó. E aí, o Kaká já chega aí também pra somar no nosso elenco, com certeza, né? Um Kuku, acho que até melhor que ele na meia, mas vou tá testando ele aí, tá? Beleza, chegou o Kaká, vamos lá pro pack 108, 113. Será que vai dar bom, mano? Quem vocês tiraram nesse pack? Deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Pra ver quem vocês tiraram aí, então. Olha lá, vamos ver. Primeiramente, a gente ganha os milhãozinhos aí, né? E os 400 passos de lenda, né? E aqui, os 108, 113. Pô, podia vir os 113 uma vez, né? Pro cabeça do FIFA Free, né? Um 113 bom aí pra nós, será? É não negociável, mas pra botar no time. Será que não vai dar bom? Vamos ver. Olha aí, na sua tela chegando, então. Torce pra nós aí, bora lá. Quem veio, deu telão. Isso já é bom. Positivo. Telãozinho, espanhol. Ponto esquerda. Ah, mano, o Erzabo, cara. A gente já ganhou um Erzabo, e aí? Já ganhamos um frisão ali, tu me manda outro. Tá de sacanagem, velho. Dá pra fazer o brick lá, né? Das não negociáveis, eu acho, né? Eu vou guardar. Vou guardar ele aí. Pô, não foi bom, né? Vamos aqui no passe do Hall das Lendas. Aqui, por exemplo, eu também tenho outro, ó. Que é o Saúl e Niggs ali pra ganhar. E o 105 a 111. Vamos ver quem vem nesse 105 a 111 aqui, então. Mais um pack na sua tela chegando. Olha lá. Nem telão deu. 107 munhoz. Não dá nem pra vender essas lendas aí, né? Beleza. E aqui veio o Saúl e Niggs, né? Saúl e Niggs é o jeito que eu falo. Mas é o Saúl e Niggs. Olha lá, na sua tela. Telãozinho dele também, né? Free, mais um 110 aí. MC do Atlético de Madrid. Até não é dos piores do mundo, vamos dizer assim, ó. Ganhou mais joias. Não é dos piores. O problema dele é só o 3 de drible, né? O resto é bem boa a carta até. O problema é o 3 de drible. Ele e o Koki também, né? Que tem essa versão 3 de drible aí, né? Vamos botar aqui, galera. Na loja, a gente também tem pack pra abrir, tá? Aqui a gente tem um free. Por incrível que pareça, eu ganhei um bala aqui esses dias. Ganhei um bala aqui free aqui, mas demorou pra vir algo. Centuriões aqui, a gente tem dois, ó. Vamos tentar a sorte aqui nos Centuriões. Então vá que venha algum 114, 115 da vida. Vamos lá. Mais na sua tela aí, então, chegando. Cabeça do FIFA, olha lá. Quem veio? Live Zona hoje. Vem comigo. Vem na live às 8h30 da noite aí pra gente ver tudo sobre o Retro Stars. Que mudou o horário, né? Alemão, ME, do Schalke. Bülter, 107. Bülter, 107. Pô, pra vender é muito baixo, né? E aí? Mandaram mal pra caramba. Vamos pro próximo, então. Mais um na sua tela. Olha lá. Quem vem? Jogador Centuriões chegando. Deu o telão de novo. Inglês, atacante do Tottenham. Ah, mano. O campo deu 107, velho. Tá doido, mano. Por isso que ia ser um Hurricane, cara. Sei lá. Hurricane 110, 111 da vida. Pô, mandaram um campo, Bel, velho. 80 milhões de coins a gente tem, tá? Tá aqui, galera. Eu vou esperar eu pegar o FIFA Champions pra pegar pelo menos 4 mil pontos, tá? Que é o que eu vou fazer, ó. Pegar 4 mil pontos. Pegar um 112 na próxima aí, né? Porque eu vou... Cara, até no modo Manager, galera, tá? Tô jogando essa continha aqui, ó. Olha ali, ó. Eu tô... Cara, tô no Lendária 3. Com essa conta não dá pra contar muito, né? Eu cheguei ao Lendária 2 e caí. Vamos tentar a FIFA Champions aí até segunda que vem ainda. Pra ver se a gente consegue. Bom, galera. Vamos pro jogo, então. Vamos armar o time aqui pra jogar, né? Eu vou botar o Kaká aqui, tá? Pra testar ele aqui já. De primeira. E vou deixar um cucu no banco ali. Só pra gente ver. Baixou o Ger, mas é como eu falo pra vocês, cara. Eu não me importo muito com o Ger nessa conta aqui, tá, manos? A verdade é essa. Não me importo muito com o Ger porque eu quero chegar no FIFA Champions num contra um, tá? Vamos deixar ele aqui à frente do Govoo, aqui. O Leva também tá no banco, que é bom jogador. Porém, o Voller... Cara, o Voller, desde que ele entrou no time ali, melhorou muito, né? O nosso time, então. Tá aí. Lucas Vazquez e Kaká nesse time, né? Vamos ver se dá bom. Vamos botar aqui. Vamos ver se vai ficar da hora. Vamos pra partida, então. Um contra um. Estamos aqui com 964 mil copas. Eu tava com 970 e poucos. Perdi uma ali e aí caí um pouco, né? Mas agora a gente vai pra dentro aqui. Vamos ver se a gente tem a sorte boa aí. Olha aí, cara. Pegamos o Matheus. Tá com um pouquinho mais de copas que eu, né? Vamos ver lá, Matheus. Vamos ver se tu é o cara mesmo, pai. Vamos pra dentro. Olha aí. Time dele. Bodegar, Lucas Vazquez, Vini Jr. Bom time, né? Meu time tá legal. Não tenho queixas, né? Do time. Talvez o pau um pouco mais, né? Olha, ele também tá com o Vazquez ali. Aí, aí. Cafudei, ele já veio. Boa, Birak. Aí, Birak. Aí, aí, aí. Não. Vamos lá, vamos, parque. Não desista aí, galera. Sei que muita gente tá tentando FIFA Champions aí. Não desiste, cara. Larga no Ronaldo. Meu pai, que passe foi esse, mano? Não desiste que dá, velho. Não desiste que dá. Só tem que ter mais calma, às vezes. Eu também, às vezes, eu perco partidos aqui que não tem cabimento, tá ligado? Que não era pra perder e tal. Mas, enfim. Vamos lá. Galera reclama bastante dos cruzadores também, que tem muito mesmo, né? Galera tá por ganhar, né, manos? Não tô nem aí pros outros. A real é essa, né? Eu, como eu falo pra vocês, eu não sou de cruzar, né? Mas, se o cara vier cruzar na minha área... Ah, eu também vou cruzar na dele. Entendeu? É o que eu penso. Vamos lá. O time dele tá bem. Ele joga bem, cara. Podia facilitar um pouco, né, Matheus? Tá jogando muito. Larga lá. Meu pai do céu. E eu jogando muito pouco. Olha lá. Se aceita esse gol, hein? Toquei sem querer no botão lá, mano. De chutar. Não é possível. Boa, Vasquez. Ah, cara. A bola tá toda pra ele, mano. Quando a gente começa a roubar a bola e sobra sempre o cara aí... O jogo tá pro parceiro, não adianta. Agora não erra. Ó, e daí tu dá o passe, dá pra ele de novo, entendeu? Isso aqui é chato, cara. Quando o jogo tá desse jeito, assim... Que é o famoso handicap, né? Que a gente chama. Ó lá. Sobrou pra ele no pezinho dele, cara. Tu entendeu? Entendeu a moral? Cara, é coisa... Isso aqui que a gente tem que lutar contra, né? Como eu falei assim... Pô, olha ali. Olha ali que sobrou a bola no pé do cara, velho. E não é só uma. Não é só uma. É todas, tá ligado? Eu sei que eu falei pra vocês... Não, vamos lá, galera. Dá. Eu sei que... E a gente vai lutar muito contra isso aqui também. Contra o handicap no jogo, né? Isso aqui é complicado, velho. Isso aqui não tem como. Vamos tentar fazer o melhor jogo possível agora. Pro segundo tempo aí. E não é que o Matheus não joga bem. Ele joga bem. Entendeu? Mas olha aí. Tudo que a gente vai fazer, dá errado. Olha lá. Meu pai de céu. Quase que deu pra ele. Vamos lá. Ei, vamos, time. Cara, o Ronaldo, eu gosto muito dessa carta dele, cara. Sem vocês, eu gostei bastante. Olha o Waller. Ai, 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 mano. Cacazinha aparecendo bem por enquanto. Vamos lá. Lá no bugador. Olha o gol desquenteio. Waller. O Waller é matador, galera. Waller é matador. Bigodo de brabo. Vamos ver se a gente melhora no jogo, né? Porque... Do jeito que tava. Ai, ai, ai. Olha o passe, cara. Nada. Ai, 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 rapaz. Porque essa falta foi clara. Olha lá. Caraca, mano. Quase que foi, cara. O que que ele deu? Ah, deu falta dele. Ah, bom. Vamos botar ali, né? Vamos lá. Vamos, Cacá. Aparece? Boa, Waller. Dá o tapa. Recebe. Bom demais. Bom demais. Vamos, Waller. Ah, o bigodudo é demais. Eu falei, galera. O bigodudo é brabo. Vamos botar aqui, ó. Antes que ele troque já, vamos botar um cucu, então. Que boa a tabela, hein? Waller com a 10, cara. Não tem outra. Waller é 10 mesmo. Não tem. A vitória é boa. Vamos lá. Segurar agora. Vamos segurar. Ele fez um primeiro tempo muito bom. Matheus. E agora não podemos deixar empatar. Vamos que vamos. Segura a lenda. É nóis. É nóis. Vamos lá. Tirou um atacando e botou um zagueiro. Tocamos a bola. Acertamos o passe. Eita, rapaz. Espero que vocês estejam gostando dessa série, mano. Deixa aí se vocês estão gostando, tá? Vamos largar lá no goleiro mesmo. Isso aí. Já chuta daí, Birak. Ah, cara. Estão gostando dessa série aí, galera? Deixa aí. Ganhamos, né? Uma vitória importante. E, mano, o que eu disse pra vocês, cara? Tem live hoje de noite, né? No canal Cabeça do FIFA. Estamos no caminho certo dessa conta aí. No FIFA Champions. Eu quero fazer também um vídeo aí, né? Uma live com essa equipe aí pra gente ver se chega em live no FIFA Champions, tá? Vamos lá, galera. Vem comigo aí. Deixa o like. Se inscreve muito aí. Porque quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também tá.